Alô? Oi, Uzi. Boa. Mais missão de... Uuuu. Gente, eu não dei load não, né? Aqui é só se eu quiser... Fazer de novo. A missão tá ali na frente. O aviones. Sem arma nenhuma. Sem colete nenhum. Eu acho que era pra ter uma arma e um colete por aqui. Esses aviões abandonados. Olha lá o coletinho. Boa, Rotiã. Você não lembra das coisas do dia a dia da vida, mas você lembra da localização dos coletes em GTA Sander. O que é que eu vou lembrar das coisas do dia a dia, né? Oxi! Ficou verde e depois ficou marrom. Pra salvar com colete, pelo menos. Abaixo do óculos. Abaixo do óculos. Vamos pegar a moto pra ir na missão? Precisa muito longe, né? É. Mano, eu tinha quase certeza aqui. Não sei se é agora. Pode ser depois, né? Também. Pode. Não sei se é agora, Carl. Você é meio dormido. Eu poderia ter matado você em 9 diferentes maneiras. Eu poderia ter matado você em 9 maneiras diferentes maneiras. Acabem e olhe o café. Você precisa de limpar o café. Você precisa de limpar o café. Nós temos um problema. Eu tenho alguns meninos que precisam de equipamento. Se eles não conseguem, eles vão morrer por noite. Então, levam eles. Eu levam eles? Eu levam eles? Eu levam eles? Eu levam eles? Por que não? Eu tenho cinco meninos que me assiste todo o tempo. Eu tenho dois nessa rua. Um por lá e dois por satélite. Se eu for, meus meninos e eu serão mortos. Eu não tenho um desejo de morte. Eu sou um homem de paz, filho. Aham. É claro. Pegue o avião. Você ainda não está pronto, então fique abaixo do radar. As perguntas? É só uma coisa que eu quero. É só uma coisa que eu quero. É só uma coisa que eu quero. Ei, escute! Escute-me por uma vez. Por que esses meninos vêm depois de mim? Oh, eles não podem. Porque eles estão todos postados em mim. Um DEA, um FBI, um russo. Um agente do cubano. E meus maestros. Cheques e balanços. Ninguém está assistindo ninguém. Não está assistindo ninguém. Sabe o que eu quero? Vai. Não, não entendi, não. Não entendi, não. Bora lá. O avião já está carregado e pronto para partir. Aqui que a gente tem que voar abaixo do radar, né? Muito difícil essa missão, galera. Tchau. 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 Como é que eu vou voar? Mais baixo que isso. Tem água aqui, meu querido. Tem uma ponte. Tá, agora eles vão me perder de vista. Não tinha como não, meu querido. Vou bater nas árvores aqui. E aí ele vai gostar, né? E aí ele vai gostar, meu querido. Eita, poxa. Vai bater? Não vai bater, não. Já vem que as árvores são meio de... Transparente. Eita, porra! Eita, porra! Agora já era. Tá bem que... Salvou depois que eu passei do corona. É isso aí. Não vem me falar que tá acima do radar, não, meu querido. Mais abaixo do que isso? Por que que eu tô com o... Freio de pouso aberto? Pra que eu tô com o rosto aberto? Pra eu tentar... Todo cagado. O freio de pulso. Esse avião tá muito torto. Não pode ser uma coisa dessa. Vai dar certo, galera. Eu confio um pouco. Abaixa essa merda. Abaixa essa merda. Eu só preciso conseguir ir pro lugar certo. Só um pouco. Só um pouco. Uma pedra fálica. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Nossa, bom. Muito bom. 15 mil. Maravilha. Conseguimos de primeira, galera. De primeira, galera. O avião todo troncha. Todo corocosado. E sem uma arma. I gotta no gun. Quer dizer. I don't gotta gun. I guarantee a gun. Guarante. Será que existe guarantee? Acho que não. Bora. Pegar a moto pra outra missão. Vixe, o avião que eu acabei de deixar ainda tá lá, né, mano? Será que... Vai dar ruim? Vai me atrapalhar? Durante a mission? Será que não, né? Ficar a motinha, né? E entrar no... Aviones. Eita. Olha aí. Preciso de pôr minha dentadura de volta. Não é isso exatamente o que você faz? Bem, meio que. Mas nós temos que escolher nossos dentadores. Os degenerates que nós podemos controlar. Nós tentamos ficar de longe desses caras de princípios, porque isso é só... O que é o que é o que é? Sim, ok. Ok, então. Claro, esses idiotas... ...am roubando um consignamento de minhas de terra. E eles planejam de desligar-os no Middle East. E causar um pouco de raqueza. E aí, eu acho que é louco. E eu tenho muitos problemas. Eu quero dizer... Carl. Vérica Latina? Aqui em Ninois? No Brasil? Eu sei coisa demais. Eu não quero que você arme uma bomba no avião. Fertilidade, o que é? Fertilidade? Sei lá. Bora. Nossa senhora. Aí não vai dar, né? Já decolou a porra do avião. Tô vendo que isso vai demorar. O que é a prela? Vocês viram o carro da polícia lá na frente? Vou vir por aqui? Por aqui? Pelo ladinho? Pelo ladinho? Nice. Tamo dentro. Você está preso no avião? Tá. 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 Minha motinha. Minha dança da motinha. Tá. O avião está cheio de armas de fogo a bordo. Seja uma arma de fogo. Moço. Ah, mano. Eu não acredito que eu já estava com o bagulho na mão. Eu já estava com o bagulho na mão. Tá. Tem um checkpoint aqui. Vamos tirar da mão o explosivo. Vem cá, moço. Ele vai vir aqui. Aqui não. Ele vem aqui. Ó, golpe de Karate. Meu Deus, ele estava muito perto. Ah, o cara veio na voadora. Peguei o paraquedas. E agora? O que é que eu tenho que plantar os explosivos? Plante um explosivo e saia pela traseira. Matar esse cabinho aqui também. Será que eu tenho que explodir agora? Como assim eu fui explodida? Eu tenho que pular antes. Oh, meleca. Que raiva. Não, né? Deixa eu pular com o negócio na mão. Boa. Deu certo? Nem precisa fazer nada. Nossa, vai demorar 30 anos pra eu descer, mano. Mano, toda vez o CJ cai de cara, né? Paraquedas. Não importa o que você faça. Não importa o que você tem que ter que tentar paraquedas. Não importa o que você fica.